Você sabe de onde eu venho, venho do mundo recheio, Nas selvas dos cartezais, da boa terra do corpo, Tá chovando de um reforço, dois é bom, três é demais, Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, Do pão, 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 serigão, das margens, três, mais bonzinhos, Dos verdes mais bravinhos, da minha terra natal. Por mais terras que eu percorro, não permita a Deus que eu morra, Sei que longe, para lá, sei que leve, por divisa, Esse bem que simboliza a vitória que virá nossa vitória final. E a mira do meu fuzil, a ração do meu jornal, A água do meu cantinho, as asas do meu ideal, A glória do meu Brasil, eu venho da minha terra, Da casa branca da serra, da casa branca da serra, De doar do meu sertão, Veio da minha Maria, Cujo nome principia, Na palma da minha mão, Braços mortos de moema, Bairro de mel e da serra, Estendidos pra mim, Ó minha terra querida, Da senhora aparecida, Veio do senhor do bom frio, Por mais terras que eu percorro, não permita a Deus que eu morra, Sei que longe, para lá, Sei que leve, por divisa, Esse bem que simboliza a vitória que virá nossa vitória final. Que é a mira do meu fuzil, A ração do meu jornal, A água do meu cantinho, As asas do meu ideal, A glória do meu Brasil, Você sabe de onde eu venho, É de uma patria que eu tenho, Do bojo do meu violão, Que de viver em meu peito, Foi até tomando o jeito, De um enorme coração, Deixei lá atrás meu terreiro, Minha casa pequenina, Minha casa pequenina, Anual com a colina, Pode cantar o sabiá, Por mais terras que eu percorro, Não permita a Deus que eu morra, Sem que longe, para lá, Sem que leve, por divisa, Esse bem que simboliza a vitória que virá, Nossa vitória final, Que é a mira do meu fuzil, A ração do meu jornal, A água do meu cantinho, As asas do meu ideal, A glória do meu Brasil, Venho do além desse monte, Que ainda azula o horizonte, Onde o nosso amor nasceu, O rancho que tinha ao lado, O coqueiro que cortava, Que salvagem já morreu, Venho do verde mais belo, O mais dourado, amarelo, Mas o mais cheio de luz, Cheio de estrelas corteadas, Que se a joelhão descontadas, Fazendo o sinal da cruz, Por mais terras que o percorro, Não permita a Deus que eu morra, Sem que longe, para lá, Em que leu e for divisa, Esse bem que simboliza a vitória que virá, Nossa vitória final, Que é a mira do meu fuzil, A ração do meu jornal, A árvore do meu cantinho, As asas do meu ideal, A glória do meu Brasil, A väção do meu mil, A l FM, A balvore do seu amor, A sala da cruz, Obrigado.